e só chegando gente na ilha tá bem cheio também é só isso aqui gente de areia na ilha a cinza do que o que uma férias ela vai sair da linha ardendo ela não passa uma Não vai não, estou aqui com a mão. Ah, não vai. Doce lado. Doce lado. Doce lado. Estava com dois planos. Você está fazendo o quê? Estou com mais um. A ponta que ela perdeu. Tem que ter uma grande picada. O que vai acontecer? É uma de hoje. É uma de hoje. É uma de hoje. Eu posso usar para você que quiser ir lá para... Mas é de fato só chegar. Porque eu também vou caminhar por lá. Ainda assim. A gente não está pegando muito drástica. Mas espero que esteja. Foi. Foi. Se tiver, é melhor, não é? Não. Você lembra que você tá louco? Não. Não. É, eu lembro que soprar não funciona. Soprar não funciona, não é? Gosta isso. Você é louco? Uma ilha inteira, só pra eles. Eles merecem, né? Niki, é salgadinho? Quer? Quer salgadinho, Pi? Agora são dez e meia da manhã. Dez e meia da manhã ainda, Nicole. O dia só tá começando, né filha? A cara, gente. A empolgação. Dá um sorriso. Vai pro seu canal, viu? Vai, Pi, dá um tchau pras meninas. E os meninos. É isso aí, hein? Dá um tchau pros meninos e meninas. Obrigada, viu? Vamos ver se você vai querer um pouquinho. Não, né? Você tá tomando todinho, né? É, burra. E nós estamos aqui. Na onde, Nicole, que a gente tá? Ilha das Coves. Ilha das Coves. E você, Pietro? A gente tá onde? É isso aí, galera. Laranja. É isso aí. Laranja. Laranja. Deixa, amor. Deixa eu ver. Laranja. É gostoso. Não gosto. Então deixa aí. Não gosto e tá tomando. Olha isso, gente. Você não gosta? E por que que você tá tomando? Não. Não. Eu tô saponando. Olha o cabelo disso, gente. Olha o cabelo disso. Olha aqui, Pietro. Olha esse cabelo. Pura areia. A Niki tá ali quietinha. Tá cansada. Tá com sono. A gente levantou cedo. Já que é pra casa. Mas a gente veio pra cá, pra ilha. Pagamos o... O trajeto, né? De barco, tudo. Pra gente não compensa ir embora agora. A gente vai daqui a pouquinho. A gente vai já ir pra casa.